Estamos aqui no CTG Guerreiro das Missões na tarde da segunda-feira Onde a campeira do CTG Guerreiro das Missões prepara para deslocar a Tucunduva Tucunduva buscar a Chama Crioula Então o pessoal vai sair hoje e deverá voltar na quinta-feira É isso? Quarta-feira Quarta-feira O pessoal vai levar os cavalos embarcados aqui no ônibus E posteriormente então retornar um cavalo Tem uma pessoa, uma personalidade que vai acompanhar Achei muito interessante aqui no meu amigo Paulinho, né Paulinho? Vai acompanhar, que bom, né? Tu vai acompanhar também, isso é interessante Participar da atividade do CTG Guerreiro das Missões É, na vez passada eu vi os meus amigos Indo com a gaiota e a carracinha E nós vamos voltar com ela, né? Com a brítica Ah, vocês vão voltar com a brítica ali, né? É, eu e o pão d'água Que joia, vão voltar a brítica e o pessoal vai voltar a cavalo então Isso, isso, nós vamos lá E aí o ônibus vai ser nossa casa por três dias aí, né? Que beleza, né? Então vamos sair logo mais a Tucunduva E depois vamos chegar lá e amanhã... Voltemos em Tucunduva Voltemos, depois chegamos até Santa Rosa Depois viemos em Santa Rosa, lá na Trevo Sul E depois nós viemos pra Guarani Certo Vou vir por Santa Rosa, que por dentro... Certo, que beleza, né? É isso aí então Sucesso pra vocês, felicidades, né? E a chama vai vir de lá e vai ficar onde? Aqui na... No CTG, né? E a abertura da Semana Favopita deve ser dia 13, provavelmente, né? Dia 13, né? Isso aí, então daí eu acho interessante realmente fazer esse ato, né? Do tradicionalismo, né? Manter a nossa tradição, né, Paulo? É verdade Eu até nunca fui tradicionalista agora Peguei gosto por isso, né? Então a gente tem que dar um tempo, né? Até uma turma nossa é pequena, né? Sim Então nós temos que ter alguém que faça essa parte, né? Se ninguém fazer, vai se apagando a chama, né? Que beleza Então, boa viagem, então Obrigado, obrigado É isso aí, pessoal O pessoal tá colocando as coisas no ônibus aqui, ó E já vão deslocar daqui a pouquinho Para a cidade de Tucunduva aí Nesse ônibus da Campeira Os cavalos já estão embarcando Tá tudo embarcado, os cavalos aqui E depois, então, vou vir a tropa, né? Aí eu vou dar uma olhadinha nos cavalos aqui Já estão embarcados aqui Aí dá uma olhadinha nos cavalos aqui Então, aqui só tá... Só o cidadão preparando aqui para os cavalos Aqui vamos nos cavalos, ó, pessoal No ônibus, né? E o ônibus agora tá bem remodelado aqui E aqui eu vou voltar nessa carroça O João Cuido também vai, né? O João Cuido não vai essa vez Só vai na bocha, ó Essa aqui é a carroça Então, com o Paulinho vai voltar com o pão, pessoal Aqui, ó Muito bonita essa carroça aqui O pessoal vai voltar, né? E os demais vão voltar a cavalo É isso aí, então Vamos valorizar a nossa tradição A gente tá divulgando, então, diretamente aqui do CTG, né? Nessa segunda-feira Onde a Campeira Mais uma vez, né? Marcando presença, né? Agora na cidade de Tucunduva E amanhã ele retorna Que bom Que bom que essas lições São sendo feitas E isso é importante Dia 13, então Inicia a semana farroupilha Até o dia 20 E dia 20, então, culmina Culmina com o do grande desfile, né? O do grande desfile no dia 20 Inclusive com a Campeira Vai lá desfilar E o desfile estudantil, né? Então, a gente deseja sucesso Boa sorte Felicidade Pro pessoal Da nossa Campeira Aqui do CTG Guerreiros Missões Que ontem aqui, ó Teve um grande torneio Ontem aqui de bocha, né? Série B Da bocha aqui Que teve ainda Como campeão Um guarense, né? O Kleber Torres Com mais dois Simplistas Lá da cidade De Cândido Godói Que bom, pessoal? Então Sempre nós estamos aí, né? Fazendo o nosso registro E mais uma vez Marcando presença, então A saída aqui do Do pessoal Aqui do CTG Guerreiro das Missões Ali tá O Francis já vai Embarcar agora O jurado Do Do comando aí Vamos ver como é O embarque Se é tranquilo, ó Aí vai o primeiro Vai o primeiro Então embarcar E o jurado Comanda aí Tá meio difícil Não conhece Venha a estrada Mas depois ele vai subir Tranquilo Mas é isso aí, tá, pessoal? E assim Cerramos essa live Aqui diretamente Do CTG Guerreiro das Missões Maravilahs Maravilahs